Enquanto estamos aqui, arrumando a luz, temos Esther e temos, sim, Bruna Gomes, maravilhosa, um look o quê? Brilhante, espetacular, mas... A parte que eu mais gosto daqui do Camarim dos Irmãos Neto é a parte da comida. O Felipe está se escondendo porque ele já pintou o cabelo, mas a Bruna não, e ela está comendo também. E aí 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 E aí